Fala aí galera beleza aqui é o Felipe com mais um vídeo de X-Plane 11 vídeo número 115 Qual que é o Cessna 172 que a fly virtual para fazer um voo de Floripa para Curitiba Tempo e se mate uma hora tá ativou O avião saquei combustível galera Então bora lá logo logo assim que cola Nossa que cola será pisca três coisas Então bora lá Boa 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.